Sem galoizinha? Sem galoizinha? Sem galoizinha? Ah, ela é humilhante! Não sei que ela subinha! É coleira! Vamos lá! Ei, ho! Vamos lá! Calma! É bem rápido, né? É. Não, é... Tãããããããã! Eu sei! Tá. Quanto vale a liberdade? Pra vocês ela tem um preço Quanto vale a confiança? Não quero esperar Não acredito Do seu dinheiro Onde está o seu paráter? Deve estar perdido em algum tempo Horas você enlouquece E depois quer fugir Se refugia Como um animal Dia após dia Eu procuro o intento Pense e me entende Me dão a razão Dão a razão Já não pode mais pensar Olha, eu sei que não apreço Mas me sinto acorregado Dia após dia E não há razão Não há razão Quanto vale a liberdade? Música Quanto vale a liberdade? Não me importa O povo em frente Solta e tal Eu não entendo Eu adoro essa música, né?